Para celebrar os 40 anos do passe Inter-Hail da CP, a Atena 3 lançou um passe a tempo e ofereceu mesmo duas viagens... O que é isto? Fernando Alvim, tu não devias estar ali no comboio? Mas sabe que tens de valença. Isto vai correr? A sério? Chegaste primeiro do que o comboio. É que vocês estão a ver. O que é que aconteceu? Estou aqui para mentir. O Fernando Alvim foi na viagem também, com os dois vencedores. Foram muitos quilómetros, eu acho que devia vir um... para praticar exercícios de comboio. Estás ótimo, estás em forma. Mais rápido que o comboio da CP, é incrível. Eu só tenho misto, vai há mil quilómetros. Sempre a correr. Sempre nesta velocidade. Qual Carlos Lopes, não é verdade? Parei para jantar ali na Estação Oriente. Mas sempre a correr, paraste, jantaste? Sim, 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 sempre a correr. E agora onde é que está? Muito bom, muito bom. Eu acho que o Ricardo, a Inês e a Joana estão na carruagem 24. Acho que eles já vão sair e vêm ter connosco. Mas o que é que aconteceu? Eles não ficaram chateados contigo? Eles não têm a minha forma física. É um pouco isso, não é de ver? O que pode acontecer? As pessoas não querem correr. Eu quero, eu quero, eu sou uma pessoa do desporto. Eu não sei se estou bem penteado. Então eles estão ali? Olha que emoção. Olha, vem cá, vem cá. Vocês vêm, adoram. Já estão um bocadinho chateados. Então o que é que aconteceu? O Alvin veio a correr. O Alvin veio a correr. Eu chamo-o em Genebra. Foi a melhor decisão que tomámos durante a viagem inteira, é verdade. Então agora cheguei a correr no comboio da... O Fernando Alvin não se comportou propriamente bem, pois não? É impossível. Enfim, estou aqui com as câmeras. Nós não queremos estar a adiantar muitos estados assim mais íntimos, mas... O facto de ele não ter chegado connosco agora é significativo, é significativo. E como é que foi esta viagem, esta experiência? Foi bom, foi bom, foi enriquecedor. Foi brutal. Foi? Foi, foi, foi. Foi espetacular. Visitaram quantos países? Foi França, Holanda... Não te lembras, isso correu bem. Não, correu. Holanda... Na adolescência. Alemanha, Áustria, Suíça e acabámos em Espanha. E foram também com uma repórter, na verdade, aqui está. Correu bem a viagem? Correu muito, muito bem. Correu muito melhor, depois do Alvin se ir embora. Porque será, Alvin, anda cá. E agora eu quero ouvir muito rapidamente, eu quero uma história. Uma história que possas contar. Este é o verão total. Este é o verão total, passa durante o dia. Ah, ok. Há várias histórias, mas há aqui uma coisa que é importante dizer. Existe a viagem antes de mim e depois de mim. Ok? E a viagem, é um dos momentos mais tristes da viagem, que é o momento... Eu posso contar esta história, um dos momentos mais embaraçados, que é eu despedir-me deles em Genebra, e eles a chorar, a não conseguir, e despedir-se de mim. Chorarem. Acho que chorarem, mas de uma forma, como se tivessem perdido alguém. Verdade? Não. Não. Bom, chegámos a Genebra, tudo correu ao contrário, e nós decidimos, é aqui, vamos apanhar um comboio para a Marcelha, e mandamos o Alvin. O nosso tempo terminou. Vou aproveitar agora para matar saudades. Pode ser? Pode ser? Não é preciso matar saudades. do Interrail da CP e faça também uma viagem com ou sem o Fernando Alvin. Mas eu acho que é melhor sem. Até já. Grande Tiago, Fernando Alvin às voltas nos caminhos de ferro de Portugal e pelo mundo fora. Aliás, vamos estar à conversa agora por causa de um evento que é fabuloso. Desde 1972 que existe o Interrail, vamos conversar com Cristina Pinto Dias, que é administradora da CP. Muito boa tarde, bem-vinda ao Verão Total. E vai daqui um beijinho muito grande para o Fernando Alvin. No fundo, estes 40 anos de Interrail, eu penso que qualquer pessoa, de uma forma ou de outra, tem ou um primo ou um sobrinho que fez o Interrail. E os 40 anos de Interrail são, no fundo, 40 anos de história à volta da Europa. É verdade. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, neste ambiente fantástico. É verdade, são 40 anos de aventura ao longo desta Europa. Muitos jovens já se apaixonaram, já viveram emoções, aventuras, experiências, descoberta, com muita liberdade e com muita flexibilidade, que é isso que o Interrail permite encontrar entrimento de outros modos de transporte, nomeadamente o avião. Foram 40 anos de aventura e 40 anos de transformação. Vou fazer aqui uma pequena história. Se vocês recordam, ainda são novinhos, mas em 1972 ainda não estávamos na União Europeia, quando o Interrail surge e fomos dos países aderentes. Portanto, a Combois de Portugal, desde 1972, está na linha da frente, na adesão a este excelente produto. Em 1972, o produto que nasce era só para jovens até 21 anos. Ah, pois. Cristina, aproxima só um pouco mais o microfone. Obrigada. Depois, em 1973, já permitia aos jovens até aos 23 anos. Em 1979, jovens até aos 26. Em 1989, aparece, portanto, dos 29 aos 59. E só em 2010, e agora sim, por isso nós dizemos que é um produto dos 8 aos 80, ou sim, foi criada, portanto, a possibilidade de jovens acima dos 60 anos poderem fazer o Interrail. Foi fantástico. É, foi uma evolução interessante. Tão interessante também foi a forma como o produto se foi ajustando às necessidades do cliente e do mercado. Em 2007, nascem duas modalidades, digamos assim, de fazer o Interrail. O Interrail Global Pass e o Interrail One Country. E isto é o quê? Significa que damos a possibilidade aos nossos clientes de viajar pelos 30 países da Europa em 5 dias, de 10 dias de calendário, ou 5 em 10. Portanto, conseguem viajar de comboio 5 dias, apesar da viagem que podia ser feita. Portanto, os destinos que o Alvin, nomeadamente, correu, poderiam ter sido feitos nos 10 dias. E, em simultâneo, portanto, isso é uma possibilidade. A outra é fazer um contínuo de 3, 4, 6, 8 dias, 22 dias e 30 dias, assim é que é, no contínuo do Interrail. E há o Interrail como opção, em vez de decorrermos os 30 países da Europa, escolhermos um país de destino e fazermos 22 dias, um mês, nesse país. Exatamente. E a verdade é que, desde 1972 a esta parte, 2012, nestes 40 anos de história, alguns anos foram mais fortes, outros com menos aderência. Em 1991, houve mais de 400 mil jovens a percorrer a Europa, graças à ACP e também a outras parcerias, naturalmente, pelo resto da Europa. Agora, perguntamos, Cristina, quais são os países, normalmente, que os portugueses mais querem conhecer? Muito bem. Quando estamos a falar do Interrail Global, portanto, pelos 30 países que estão disponíveis na Europa, dar aqui uma nota, que é com orgulho que a dizemos, das 30 opções possíveis, Portugal, a ACP, está na 13ª escolha dos europeus. Portanto, em 30 é um bom ranking, é um bom ranking. Os nossos jovens, que é dos 8 aos 80, certo, escolhem preferencialmente a Europa do Leste, portanto, a República Checa, Hungria, Eslovénia, também a Grécia e Itália. Fazer um bocado o paralismo com este Tall Ships. No fundo, o Interrail e este Tall Ships é um bocadinho um Interrail pelo mar, porque os jovens vão no barco e, neste caso, no Interrail é pelo comboio, não é? Sim, sinto que o comboio permite aquele ambiente de uma paisagem, às vezes única, a desfrutar, que mais nenhum outro modo de transporte permite, nomeadamente o avião. Permite o cheiro das terras, portanto, há uma proximidade muito maior e um desfrute daquilo que é belo, que são as paisagens, nomeadamente as paisagens naturais e o comboio passa por sítios absolutamente inacreditáveis, às vezes nem o carro consegue chegar lá e, portanto, o comboio tem essa diferenciação muito positiva, sim. E é exatamente por isso que nem as empresas aéreas low cost algum dia tirarão o brilho dos Interrails, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, são as empresas que não se cruzam sequer. É verdade, inteiramente acordo, Tânia, é isso mesmo. Neste momento nós consideramos, inclusive, a low cost como uma complementaridade ao Interrail. Porquê? Porque, nomeadamente nos países mais afastados da Europa, em vez de estar a gastar o seu Interrail para se deslocar, por exemplo, uma Europa Central, fazem um low cost para a Europa Central e é assim que começam a desfrutar o seu Interrail na plenitude. Portanto, acaba por ser um complemento e não uma adversidade, sim. No ano em que estão a comemorar 40 anos de existência, presumo que tenha mais comemorações, mais iniciativas, como esta, por exemplo, do Alvin, que levou dois jovens à volta da Europa de comboio. Há outro tipo de iniciativas para estes 40 anos? Sim, sendo que esta foi o auge das nossas comemorações e encontrar, portanto, houve aqui uma feliz coincidência, o Alvin estar disposto, como sempre, a colaborar com os comboios, ele é um fã dos comboios, isso é fantástico, e nós queríamos fazer algo diferente para assinalar esta data histórica. E então foi esta feliz coincidência que permitiu também este evento fantástico, aos quais nós desafiamos jovens a proporção de um concurso, portanto, que decorreu entre 9 e 27 de junho. Portanto, tinham que enviar o seu roteiro o mais original possível, tinham que ter um perfil de Facebook simpático, portanto, um bocadinho louco, portanto, predispostos para a aventura. Tinha-se um bocadinho louco para ir com o Alvin. Exatamente. Para o que seja uma pessoa um bocadinho louca. Para o Alvin, eles depois testemunharam isso há pouco, não é? Exatamente, uma loucura saudável. Foi fantástica. Obviamente, podemos continuar, isto criou uma rede no Facebook com os nossos clientes, portanto, no Coltrane, e vai continuar até ao final do ano, no site, etc. Agora, um momento alto, digamos assim, em termos de comemorações para assinalar os 40 anos Interrail, foi de facto este, que terminou a chegada dos nossos interrailistas. Ora, pois claro, Cristina, muito obrigada por ter estado connosco no Verão Total. Foi um prazer. E dizer que se tiver ainda dúvidas sobre o Interrail e todas as notícias, todas elas fantásticas da CP, basta ir a www.cp.pt e tem acesso a tarifários, a horários, a alfas, pendulares, a interrails, a tudo e mais alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu vou te faço interrail, aliás, hoje em dia podemos fazer, como disse a doutora, dos 8 aos 80. Portanto, sem dúvida, uma viagem para a Europa de comboio é muito bom. E não vais só. Pois não, vou com o João. Ora bem, João só. Papai está bom.